O goleiro Anderson falando da vitória e do jogo que fez o Cruzeiro. Fizemos três partidas fora de casa, difíceis, contra o Fortaleza, Atlético Mineiro e depois jogando fora na Sul-Americana. Não dá muita desconfiança, nós sabíamos do trabalho que nós íamos fazendo, só que o resultado não estava vindo. Hoje veio com um excelente jogo que fizemos aqui. Então, fico feliz pelo desempenho de todo mundo, a gente está confiante. Todas as partidas, acho que dominamos muito bem, tirando o Atlético Mineiro ali, que foi um momento ou outro. Mas fico feliz com o nosso desempenho hoje, pelo resultado. Independente do gol tomado ou não, conseguimos controlar durante a partida inteira. E fico feliz com os três pontos. Anderson, o elenco consegue uma segunda vitória no Mineirão, um campeonato brasileiro que é um campeonato tão difícil. Qual é a importância dessa segunda vitória como mandante e de fazer o Mineirão esse ponto forte desse elenco? A gente fazer o papel de casa é fundamental, né? Lá no ano passado nós soubemos o quanto de pontos que a gente perdeu, que fez total diferença lá no final do campeonato. E estamos fazendo as coisas diferentes agora, estamos pontuando, vencendo dentro de casa, pontuando fora. Que é fundamental que lá no final do campeonato, ponto a ponto, a gente vai saber que fez a diferença. Anderson, a notícia que pegou o torcedor de surpresa é dessa venda da SAF do Cruzeiro, né? Como é que isso repercutiu dentro do grupo? Vocês já conversaram com alguém, agora no vestiário próprio Seabra demorou a ir para a coletiva? Vocês demoraram a vir para a zona mista? O que aconteceu ali dentro? Ah, estávamos falando sobre o jogo, né? As situações que aconteceram durante o jogo. O Lucas falou bastante sobre o gol contra, né? Que falou, pô, obrigado que na hora que eu fiz o gol contra ali, todo mundo me apoiou e continuamos dentro do adversário. E é isso, né? Nosso grupo está unido, estamos jogando muito bem e foi mais sobre o jogo mesmo, não tem nada para falar sobre isso. Isso daí é parte da diretoria, é uma coisa que não cabe a gente falar. Mas independente de quem vier, quem não vier, a gente tem que entrar em campo e dar o nosso melhor ali.